Vocês acompanharam essa nota mentirosa e essa investigação fabricada pela Polícia Civil a mando desse governador incompetente, Rodrigo Rolenberg. Eu sou uma pessoa limpa, as minhas contas são aprovadas e a contratação da empresa que eles estão dizendo que é lavagem de dinheiro, presta serviço para 11 deputados. A contratação do senhor Francisco, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu, como é que eu vou adivinhar que uma pessoa que eu contrato é investigado? Mas eu sei o que é, governador incompetente. Isso sabe o que é? É o desespero, porque você sabe que eu já estou no segundo turno e você vai ficar inquieto. É 25! É 25! É 25! É 25! É 25!